versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. Deputado federal por Minas Gerais, Mário Erínger do PDT, deputado, bom dia, bem vindo aqui ao Café com Política, prazer ter o senhor com a gente mais uma vez. Bom dia, povo de Minas Gerais. Começando nosso bate-papo aqui, ontem nós tivemos essa votação da PEC do voto impresso, eh um assunto que foi pelo menos em tese enterrado ontem e eu queria saber como é que o senhor avaliou, sei que o senhor votou contrário ao voto impresso e queria saber que avaliação que o senhor faz disso, o que que isso representa pro governo federal, é uma derrota eh grande pro governo Bolsonaro? Ô Rodrigo, eh primeiro tem que esclarecer que as pessoas às vezes tão dizendo que quem votou contra o voto impresso, votou contra a transparência, não é verdade. Eh o voto impresso é um retrocesso porque na verdade ele ele voltaria às velhas eh urnas que colecionavam papéis e as e as avaliações ou reavaliações da votação voltaria toda aquela história de mesário, mapa de mesa, envolveria diretamente a o ser humano que é que é passível de falha a qualquer momento e principalmente de fraudes. Eh isso é muito difícil da gente entender como o avanço, pra mim, isso é retrocesso. As pessoas que têm menos de trinta anos, nunca, nunca viram a eleição no papel. Ou se viram, viram no colégio, alguma coisa assim. A eleição no papel, eu eu tenho sessenta e seis anos, parece fazer sessenta e sete, ela tem todo tipo de história e de fraude a ser contada. Então é um absurdo as pessoas até de boa intenção, pensando que isso seria uma vantagem pro processo, é um equívoco. Com certeza, é um equívoco. Mas eu entendo eh eh a ansiedade de alguns que inclusive, muitos inclusive eh me mandaram mensagens, eh alguns com muita gentileza, com com alguns eu troquei eh 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 uma conversa, outros com mais agressivos, que tem esse todo tipo de gente, nós que estamos na política sabemos, nós estamos aqui pra enfrentar eh posições que não seja cem por cento de acordo com a de todo mundo, nós somos representantes, nós não falamos pela pela unidade, nós falamos pela multiplicidade. Então isso eu entendo também e a avaliação que eu faço, Rodrigo, é que eh as causas não são minima, ninguém e não é não e não é só o o o Bolsonaro, ninguém consegue a prova. A gente teve um a gente teve um probleminha na sua comunicação, seu último, sua última frase, seu último raciocínio aqui ficou prejudicado, retoma ele pra gente aqui pra que a gente não tenha perda na comunicação. É, sem desculpa, eu procurei ter aqui um um lugar bastante razoável, com a internet boa, mas deu essa falha, eu não sei o que que tá acontecendo, mas eh complementando eh o o Rodrigo, a situação eh que se colocou pro Bolsonaro é uma situação que se colocaria com dificuldade pra todos, porque eh quando não há o mínimo de razoabilidade, a Câmara dos deputados não aprova, isso aí é é tá mais que consagrado. Então, na verdade, o Antônio Bolsonaro forçou a barra demais e acabou eh ganhando de presente uma derrota que ele mesmo provocou. Quando o senhor diz, deputado, que o presidente Jair Bolsonaro forçou a barra demais, eu posso entender que, portanto, se essa discussão tivesse sido feita em bases técnicas ou com prazo maior pra discussão, talvez ele tivesse obtido uma vitória em relação a essa ideia do voto impresso auditável? Ah, eu vou dizer pra você, cê sabe também, ô Guilherme, o meu partido eh sempre defendeu o voto auditável eh e a maneira com que a gente pensa e entende é que isso cada vez que puder progredir pra melhorar, nós não temos dúvida nenhuma que isso pode ser feito e deve ser feito. Mas eh eh o o desenho, o desenho estratégico político do Bolsonaro eh faz com que o o qualquer posição que ele tome, que a gente não tenha muita certeza do que ele pretende, eh coloca todo todo o político com barba de molho. É porque nós assistimos, ele é uma imitação, ele é uma imitação tupiniquim do Trump. E faz um, faz algumas ações que nos deixam cabelos em pé, apesar de eu não ter cabelo. Porque eh eh a gente assistiu a invasão do Capitólio, estimular numa numa pretensa eh fraude eleitoral e isso é uma preparação pra fazer uma coisa do tipo no Brasil. E nós vamos, nós temos obrigação de pensar e tentar evitar que isso aconteça. O Bolsonaro, o Bolsonaro eh 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 é uma figura que ele mesmo eh depõe contra ele, ele não precisa de adversário. Então, infelizmente eh um tema que poderia ter sido tratado sem paixões, foi tratado com paixão principalmente porque ele teve eh a audácia de de eh colocar eh o a algumas, alguns membros das forças armadas desfilando militarmente no dia de uma votação, aliás, de duas votações importantes, nós não podemos esquecer que que do Senado votava também a lei de segurança nacional, o fim dessa lei de segurança nacional, ele coloca os os tanques na rua pra fazer eh constrangimento e aí eu acho que a coisa piorou pra ele. Ô o deputado inclusive com essa história do dos tanques, dos blindados que desfilaram ontem eh houve de fato esse constrangimento e e o que que o senhor sentiu dos seus colegas parlamentares e aí eu pergunto muito além da da seara do próprio PDT, mas do do dos demais parlamentares com quem o senhor conversou, sentiram-se constrangidos, intimidados de alguma maneira, interpretaram como uma tentativa de intimidação por parte da da presidência da república? Ô Rodrigo, a maioria sim, sem dúvida nenhuma e tem um negócio que 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 cê sabe e todos sabem, quando a ditadura chega o o legislativo é o primeiro que dança, né? E essa ameaça é uma ameaça direta. Primeiro vai o legislativo, depois vai a imprensa. É nessa ordem. Então, quando se quando se faz esse tipo de coisa, mesmo que não tenha uma intenção explícita, ela ela faz uma referência ao passado e historicamente nós sabemos que isso é um é um é uma situação que pode levar a um governo de exceção, pode levar um golpe, pode levar uma ditadura e político que conhece história não se arrisca. e com certeza os 229 que votaram na base dele, não foram não foram eleitores da causa, foram eleitores do lado, porque se pensassem relativamente não fariam. Porque se você observar, nós tivemos 219 votos, mais 64 não compareceram e uma abstenção. Isso, todos esses votos são contados contra a posição da PEC. Então, na verdade, é a a a diferença foi bastante grande a favor do 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 da da urna eletrônica atual, não a favor da atual, é contra a a posição que se ofertava naquela PEC. Deputado, apesar de termos tido recentemente a manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que esperava do governo federal e recebeu até uma sinalização nesse sentido por parte do presidente, de que decidida essa questão a respeito do voto impresso, bem entre aspas auditável, de que o governo cessaria com críticas ou com os ataques que aconteciam ao TSE. O histórico do presidente Jair Bolsonaro, nesses anos de governo, não indica muito que ele deverá se pacificar nessa questão. Normalmente tende a radicalizar mais, como já aconteceu em outros momentos. A sua expectativa pessoal e do PDT é de que o presidente reaja de que maneira? Aceitando a decisão que foi dada pela Câmara na noite de ontem ou de que retome as investidas mais uma vez a respeito desse mesmo tema? O Guilherme, o presidente Bolsonaro, ele precisa sempre de uma briga para sobreviver. Se essa não for a que vai recrudecer, ele vai inventar outra saída, inclusive tem uma proposta já no Senado, que ele tentaria aprovar pelo Senado e tal. Se não for por aí, ele vai arrumar uma novidade. O Bolsonaro tem a característica de fugir dos principais assuntos e ficar no diversionismo político. Isso faz com que ele não toque nos assuntos importantes. Ele não toca no desemprego, que tem mais de 15 milhões de empregados no Brasil. Ele não toca na inflação, que já está, é muito alto esse ano. Ele não toca na desigualdade. Ele não toca na saúde, na educação, na inflação, meu irmão. Essa inflação está voltando. Nós assistimos esse monstro morrer em 1994, com plano real. E ele volta aí à fome. Nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um momento de grande população brasileira voltou a passar fome. Então, ele fica tratando de voto impresso, ele fica tratando de problemas que não são armamento, desarmamento, de problemas que não são, problemas que falam a importância da nossa nação nesse momento. Hora do bate-pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate-pronto. Deputado, você já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Combinado. Pra começar, voto impresso. Sou contra. Desfile de blindados. Ai, fiquei com a vergonha da nada. A gente expor o mundo todo, a nossa fragilidade, a nossa dependência e com aquele trator fumando na frente do 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 palácio. Coisa muito feia. O presidente Jair Bolsonaro. Um insano. O presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira é um, 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 mexe com a, mexe com a mão com a mão do gato. Ciro Gomes. Meu candidato a presidente. Terceira via em dois mil e vinte e dois. É, eu acho que ela, dependendo do candidato, que se for o candidato mais, mais, é, melhor, ganha a eleição, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. O deputado, antes de encerrar, eu não vou resistir, eu vou ter que perguntar, nem, não é muito usual depois da hora do bate-pronto, mas explica pra gente o que é essa expressão sobre o Arthur Lira, mexe o angu com a mão de gato. Eu tô aqui, mato tanto pra tentar entender e o Guilherme já deu um sinal aqui também que quer entender. Conta pra gente, deputado. Na verdade, na verdade, isso é uma expressão antiga que a minha avó usava. É, é que a pessoa faz a coisa sem, 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 sem parecer que foi ela. É, pilota por trás dos bastidores, entendeu? Ah, então tá esclarecido. Eu tenho certeza que a gente tá tirando a curiosidade aqui de, de milhares de ouvintes que devem tá se perguntando o que é que quis dizer o deputado federal, Mário Erinja, que foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Ele que é do PDT e é o presidente estadual do partido também. Deputado, obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor mais uma vez. Prazer também falar com vocês dois e recomendo ao Guilherme que caprichem, porque esse lugar é um lugar muito especial pra política de Minas e muito bem construído por você, Rodrigo. Um abraço aí pro pessoal da SUB, pro pessoal todo muito querido e principalmente pros nossos amigos mineiros, todos do nosso coração. Certamente, aproveitarei e em homenagem a isso, vou comer um angu hoje na hora do almoço, mas que não seja feito por mãos de gato, viu, deputado. Muito obrigado, deputado. Um abraço pro senhor, até a próxima.